Quantas papoilas se agitam, além daqueles triais? Quantas papoilas se agitam, além daqueles triais? Tantas quantos beijos que eram, mondradeiras e zanharis? Tantas quantos beijos deram, mondadeiras e zanharis? As mondadeiras cantando, suas penas, seus amores? Não cantam e estão rezando, num altar cheio de flores. Cada um é um desejo, os anjinhos são pastores. A capela o alentejo, se ar a ver de se ar. Montadeira com tanto gosto, se ar a ver de se ar. Montadeira com tanto gosto, és verde na primavera. E ora no mês de agosto, és verde na primavera. E ora no mês de agosto, és bondadeiras cantando, suas penas, seus amores? Não cantam e estão rezando, num altar cheio de flores. Cada um é um desejo, os anjinhos são pastores. A capela o alentejo.